Bom, oi todo mundo, boa tarde. Estou surpresa de ter tanta gente aqui numa tarde de quarta-feira para falar de um tema tão complicado, mas eu entendo que é uma situação que a gente vive hoje, que é muito presente na nossa vida, a gente vê cada vez mais essa confusão entre o judiciário e política. Então, sim, há muito interesse sobre essa questão. Então, que bom que vocês vieram aqui conversar um pouquinho com a gente. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim e dos nossos grandes debatedores aqui. Meu nome é Amanda Alde, eu sou repórter do Intercept Brasil. Sou formada em jornalismo, fiz pós-jornalismo literário, enfim, cobri a Lava Jato lá em Curitiba, muitos anos, e agora tive a chance de ter a reparação histórica de estar fazendo a Vaza Jato. Enfim, a gente consegue mostrar alguns pontos que não eram claros na operação naquele momento, porque eles estavam escondidos, eles estavam em mensagens no Telegram. E acho até que a gente pode também falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, que eu acho que tem um pouco a ver com o nosso assunto, enfim. Bom, aqui do meu lado tem o Alisson Mascaro. ele é jurista, filósofo, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, desculpa, ou Largo São Francisco, doutor, livro docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, autor, entre outros livros, do Estado e Forma Política, e Crise e Golpo pela Boitempo. Esses dois livros ele vai autografar aqui depois, para quem quiser. Ali, o Luiz Eduardo... Desculpa, gente, eu fui escrever isso aqui, porque era para uma colinha, olha o tamanho da letra, eu sou meio cega, então eu vou me perder um pouquinho. Mas é o Luiz Eduardo Soares, ele foi secretário nacional de Segurança Pública, subsecretário de Segurança e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, foi secretário municipal de Prevenção da Violência em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e em Nova Iguaçu, no Rio. É escritor, dramaturgo, antropólogo e pós-doutor em Filosofia Política. Tem 17 livros publicados, como O Elite da Tropa, que deu origem ao Tropa de Elite, e só nesse ano estão sendo dois livros, O Desmilitarizar e O Brasil e Seu Duplo. O Desmilitarizar ele vai assinar aqui também, e vai autografar para quem quiser, depois da nossa conversa. E a Tula, Tula Pires, Ai, meu Deus, não é a biozinho lá, tá? Eu vou falar aqui, mas depois eu vou deixar um tempo para a Tula se apresentar melhor, tá? Porque eu peguei uma bio dela que é muito conservadora, mas ela tem uma muito melhor do que essa, que fala que é uma mulher de axé e tal, eu achei superlinda. Mas, enfim, a Tula tem graduação em Direito, mestrado e doutorado em Direito Constitucional e Teoria do Estado, pela PUC do Rio. É professora nos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Direito da PUC, e coordenadora de junta e graduação no mesmo curso. Tem experiência em Direito Constitucional, atuando principalmente nos temas de racismo, teoria crítica da raça, mulheres negras, direitos humanos e teoria do reconhecimento. Então, a gente vai falar sobre essa questão da interferência e da confusão entre judiciário e política em vários campos, lembrando que isso é um assunto que não é de agora, acontece já há muito tempo, a gente pode ver várias decisões que interferiram na política, como o casamento homoafetivo, da prisão em segunda instância, mais recente, coisas que afetam o nosso dia a dia político, então, que tem tudo a ver com a nossa vida, enfim. Então, vou passar a palavra aqui primeiro para o Luiz Eduardo, ele vai explicar um pouquinho o tema que ele preparou sobre isso. Parcelos? Boa tarde a todas e todos. Prazer muito grande estar com as colegas e o colega da mesa, com todas e todos vocês. Agradeço a Boitempo, minha editora e ao SESC, pelo convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas reflexões com todos. Eu pensei muito, porque o nosso tempo é exíguo e esse tema é tão apaixonante e tão complexo, tão desafiador, pensei muito em como abordá-lo da forma que eu pudesse ser mais sintético possível. Eu vou ao último capítulo, vou contar para vocês, vai ter um spoiler aqui, qual é o ponto, o que é que eu quero dizer a vocês. Depois vou tentar trilhar o caminho reflexivo para que nós alcancemos, se possível, essa conclusão. Nós estamos mergulhados na judicialização da política e na politização do judiciário. Eu acho que nem há muita razão para perder tempo com isso, porque nós sabemos que a Lava Jato representou uma intervenção política direta na história brasileira, com o impedimento da candidatura Lula, com os vazamentos seletivos, as focalizações que foram degradando a imagem do PT e das esquerdas, dissolvendo empresas brasileiras, que eram muito importantes para a economia nacional, destruindo a engenharia nacional. isso tudo a partir de uma linguagem moralista da luta contra a corrupção, etc. Nós sabemos que estamos imersos nesse quadro. E eu pensei que não poderia dizer nada de novo se não reiterar para vocês que estamos, portanto, em certo sentido, diante de uma farsa, em que o judiciário se converte em aparelho de hegemonia, é instrumentalizado politicamente, e todos os gatos são pardos nesse contexto. Qual é a sugestão que eu lhes daria, digamos, adicional para enriquecer o debate? É que, a meu juízo, a politização do judiciário é uma espécie de desdobramento orgânico, mais ou menos natural, de uma patologia que infecta a cultura e a sociedade brasileiras, que é o proibicionismo e o punitivismo. Me parece que, para que nós compreendamos mais plenamente de que se trata, seria necessário que nós valorizássemos o papel degradante, corrosivo do punitivismo. O punitivismo confunde justiça com vingança. A justiça é o único poder que individualiza suas decisões, que é capaz de atingir diretamente indivíduos, produzindo, portanto, toda uma dramaturgia que transmite para a sociedade uma ideia que seja compatível com a narrativa da punição vingadora do culpado, do criminoso, daquele que é moralmente responsável pelo mal, por todos os males. Segundo ponto, nós não soubemos combater, na origem, esse processo da judicialização da política, da politização da justiça, porque não soubemos combater o punitivismo e o proibicionismo. E não soubemos, me perdoem, essa generalização, que é imprópria, certamente vocês não são culpadas e culpados por isso, mas os nossos governos, os governos do campo democrático progressista, não deram maior relevância a essas questões. Foram capazes de conviver com o genocídio de jovens negros e de jovens pobres nas periferias e nos territórios vulneráveis. Nós sabemos que o genocídio é o sintoma, a expressão bárbara cotidiana do racismo estrutural e também das desigualdades tão profundas que atravessaram o nosso século e que são a nossa herança histórica certamente mais importante. E nós não nos preparamos suficientemente para, assumindo o governo, dar conta do desafio que as questões da justiça criminal colocavam para nós, que as questões da segurança pública representavam para nós. Nós desdenhamos, negligenciamos essa questão. E, no entanto, somos herdeiros do legado da ditadura. A arquitetura institucional da segurança pública e o modelo policial foram herdados da ditadura, acriticamente. A transição democrática, que transformou várias instituições para adaptá-las ao novo quadro constitucional, não se estendeu à área da segurança pública. Alguns dados, e aqui peço perdão a quem já me ouviu dizer isso, mas me parece que talvez valha a pena eu correr o risco de ser tedioso, porque, às vezes, eu me sinto uma espécie de um, sabe, um sacerdote funcionário de uma ideia que fica repetindo certos mantras, mas, às vezes, isso cumpre o papel, eu espero que cumpra. Veja, nós temos 800 mil presos, 70% deles são negros. E o subgrupo que tem crescido mais rapidamente nesse universo em expansão acelerada, nós temos a população carcerária, que é a terceira do mundo, a Tula sabe disso, nós já conversamos sobre isso, que cresce mais rapidamente em todo o mundo desde 2001. O subgrupo que, no interior desse universo em expansão rápida, cresce com mais celeridade é aquele formado pelos que respondem ou estão já cumprindo pena por tráfico. Entre as mulheres, são 62%, 62% das mulheres que estão presas, estão cumprindo pena ou respondendo à acusação de tráfico. Entre os homens, 28%. A imensa maioria, aqueles que nós chamamos os bagrinhos, os aviõezinhos, os varejistas das substâncias ilícitas, que fazem o comércio cotidiano recebendo os pagamentos que viabilizam a sua reprodução, a sua sobrevivência diária. Nós não estamos falando de grandes, poderosos articuladores internacionais, do capital envolvido na cocaína, na droga, nós estamos falando do varejista. E por que acontece isso? E aqui eu chego ao ponto-chave que nossos governos progressistas não puderam desarmar. É um enclave que gera a barbárie. A polícia mais numerosa que está presente no Brasil 24 horas em todo o país, na maior parte das cidades, é a polícia militar. Ela é proibida constitucionalmente de investigar. No entanto, ela é pressionada a prender. É pressionada sempre por todos a produzir, ela entende, por produção, prisão. Se ela não pode investigar e tem de prender, o que lhe resta fazer? Prender em flagrante delito. Quais são os crimes passivos de identificação em flagrante delito? São alguns, não são os mais importantes, longe disso. Qual é a grande ferramenta, então, que resta essa máquina institucional? A lei de drogas. A lei de drogas é, então, aplicada, lançada como uma rede no varejo que vai capturar esses pequenos negociantes da substância ilícita. Isso está forjando essa população que já chega agora a 800 mil. Quando esses jovens, nós estamos falando de jovens que foram presos sem arma, sem prática de violência, sem vínculo com a organização criminosa. Quando esses jovens inocentes, portanto, entram no sistema, eles são obrigatoriamente instados a se vincular a organizações criminosas, a facções, para sobreviver, para terem a proteção mínima, proteção que será cobrada subsequentemente à sua saída sob a forma de lealdade. Portanto, esses vínculos que não existiam vão passar e existir forçosamente. Uma questão de sobrevivência, absolutamente imprevisível. E, portanto, nós estamos falando da contratação de violência futura. O país está gastando fábulas, empenhando todas as suas energias, recursos humanos e materiais na área de segurança e justiça criminal para contratar violência futura, fortalecendo essas facções e destruindo a vida desses jovens. Esse é o preço que nós pagamos por esse enredo, por essa tragédia. Lei de drogas, modelo policial, gerando esses resultados, independentemente, inclusive, da vontade de alguns atores e agentes públicos que intervenham aí. Porque essas máquinas de morte e de repressão se reproduzem inercialmente e essas dinâmicas convergem produzindo esse resultado, que é um resultado de mera destruição, que nós todos estamos acumulando e antecipando mais violência, mais brutalidade. Esse é o quadro que atravessou esses anos, só se agravou durante esses anos, em que o Brasil esteve mais próximo da democracia, de uma experiência participativa, com um horizonte progressista, em que havia esperança, houve redução de pobreza e houve, certamente, empenho na luta por direitos humanos em várias questões específicas, políticas de cotas, políticas afirmativas, enfim, nesse período positivo de esperança e de ampliação de expectativas, nós, entretanto, convivemos com esse inferno e esse inferno acabou alimentando a cultura punitiva que se instalou, que se organizou, a cultura punitiva e que instrumentaliza a justiça, que é utilitária, que paga o preço que for para atingir determinadas finalidades. E nós estamos diante de quê? Quando se trata de aplicar utilitariamente a ideia de que fins justificam os meios na justiça, nós estamos diante da judicialização da política e da politização da justiça. O ministro Luiz Roberto Barroso considera possível, plausível e razoável transgredir a letra da Constituição para alcançar determinadas finalidades das quais ele, supostamente, é o intérprete mais verdadeiro, mais adequado. Os ministros do Supremo podem pensar em termos de fins e de meios e pagar o preço que for, inclusive, do atropelo dos direitos em nome da política que desejam realizar, dos fins que desejam alcançar. a matriz é exatamente a mesma, aquela na qual nós estávamos imersos, estivemos imersos ao longo de todos esses anos e convivemos apáticos, inertes, acríticos, nós, eu digo, toda a cultura política que, de alguma maneira, liderou os governos do PT nesses anos todos. Não se trata de culpar o PT, por isso eu uso a primeira palavra do plural, nós todos estamos aprendendo nesse processo. O PT também trouxe muitas conquistas. Nesse momento, o PT, que é objeto de toda a ira, a ira santa moralista, merece nossa solidariedade. Lula é quem pagou o preço mais caro por toda essa insanidade coletiva e essa instrumentalização bárbara. A sua prisão, evidentemente, é um engodo, é um assinte à consciência democrática e aos direitos. Mas nós devemos também estar abertos para autocrítica, envolvendo-nos todos, nós, na reflexão autocrítica, para que daqui para frente a nossa luta contra a politização da justiça, pelo direito, contra a judicialização da política, pela participação democrática, seja também a luta pelos direitos humanos, contra o punitivismo e contra o instrumentalismo que se faz no plano dos mais pobres, das periferias, das favelas e das comunidades. Obrigado. Tenho muitas perguntas já para fazer, mas só lembrando que as perguntas que vocês têm para fazer também, vocês podem escrever no papelzinho e passar aqui para... Acho que alguém da produção vai pegar, e daí, no final das falas, a gente vai selecionar algumas perguntas para fazer para os debatedores aqui. Então, agora, eu queria passar a palavra para a Tula Pires, que ela vai falar um pouquinho também. Bom, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Boitempo, do Sesc, para participar dessa conversa e cumprimentar a todos, através da Amanda, do Alisson, do Luiz Eduardo, que dividem comigo a facilitação desse debate. Eu vou ler para garantir que eu vou cumprir o horário nesse primeiro tempo, porque há muita coisa para dizer. Então, para iniciar a discussão, eu gostaria de ressaltar que eu percebo o fenômeno da judicialização da política através de uma longa tradição do pensamento afrodiaspórico que implica o Estado, o direito e o sistema de justiça com as hierarquizações raciais, de gênero, de classe e sexualidade que herdamos da colonialidade e que se reproduzem através de nossas instituições jurídico-políticas. As discussões mais hegemônicas sobre a atuação do Poder Judiciário como ator político central na articulação com o Executivo e Legislativo, assim como o papel por ele desempenhado na sustentação do Estado brasileiro, tomam como marco temporal para análise a Constituição de 88. Eu parto da hipótese de que, com esse marco temporal, perdemos a oportunidade de pôr em evidência as questões pontuadas no chamamento desse debate e que me parecem cruciais para a nossa conversa. me refiro às seguintes perguntas. Como o Judiciário e a política têm se relacionado historicamente? E de que maneira o sistema judiciário tem tratado cidadãos de classes sociais, gênero, raça e etnias distintas em nossa sociedade? A manutenção das hierarquias de humanidade entre nós através do direito, em períodos reconhecidos como de estabilidade democrática ou não, não são concretamente enfrentadas quando se assume que a judicialização decorre de uma questão relacionada à distribuição constitucional de competência entre órgãos do sistema de justiça, bem como da natureza política das normas constitucionais. Nesse sentido, ao invés de tomar a Constituição de 88 como marco temporal para pensar a judicialização da política, me interessa perceber o fenômeno a partir do advento dos cursos jurídicos no Brasil e o papel desempenhado por eles na formação do Estado brasileiro. Os cursos jurídicos no Brasil surgiram no contexto da independência nacional e, embora tenha simbolizado o fim do colonialismo como regime concreto em 1822, as estruturas coloniais e as hierarquias raciais e gêneros sexuais, culturais e econômicas foram mantidas, revestidas com a roupagem do capitalismo liberal. A criação dos cursos jurídicos foi discutida pela primeira vez na Assembleia Constituinte de 1823 e procurou atender à demanda do Estado Nacional que se formava na lógica de um liberalismo conservador de base escravista e na conformação de uma elite própria para compor seu estamento burocrático e reproduzir a disciplina europeia. Os cursos que se formaram em 1827, inicialmente em São Paulo e Olinda, reproduziram a tradição acadêmica portuguesa. O sistema jurídico que foi reproduzido no Brasil formalizou a manutenção das relações de exploração capitalistas informadas pelo racismo e pelo cis-hétero patriarcado. O sistema jurídico brasileiro não só estava intimamente ligado ao empreendimento colonial e às categorias de pensamento que decorriam dele como desempenhou um papel central na sua consolidação. Tomando como modelo a ser negado a única experiência constitucional radicalmente antirracista que foi a decorrente da Revolução Escrava haitiana e, de outro lado, tomando como modelo a ser perseguido a independência estadunidense e a Revolução Francesa, a história dos institutos jurídicos que afirmavam as liberdades públicas se desenvolveram simultaneamente ao regime de escravidão, ao genocídio e à exploração dos povos colonizados. Nesse contexto, o sujeito de direito constituiu a afirmação de uma pretendida uniformidade forjada pela exclusão material, subjetiva e epistêmica de povos subalternizados. A régua de proteção que determina o padrão a partir do qual bens jurídicos passam a ser compreendidos e tutelados derivou da afirmação de uma supremacia branca, masculina, cis-heteronormativa, classista, cristã e inacessível a todas as formas de ser e estar na natureza. As faculdades de direito se formaram como ambientes altamente hierarquizados e dominados pela elite racial, sexual e econômica pátria, moldando processos políticos que se realizavam à revelia das classes populares, racializadas como não-brancas. Nesses termos, o direito e o sistema de justiça assumiram um papel central na formalização e manutenção da estrutura da colonialidade, conferindo-lhe legitimidade e naturalizando seus institutos sob o signo da neutralidade. Teoria do direito e jurisprudência passaram a consolidar os interesses dos proprietários dos meios de produção do Estado brasileiro, excluindo do seu processo e não apenas do acesso à justiça, mas da construção normativa de forma mais ampla, os cidadãos considerados de segunda classe e aqueles cuja humanidade se negava. Por trás de uma suposta neutralidade universalidade, o direito segue sendo lido e construído sobre o signo da branquitude. A ocultação da branquitude a perpetua como padrão de normalização e se utiliza do direito como instrumento de manutenção de seus privilégios e de sua posição determinante na criação do ordenamento jurídico. A incapacidade do direito produzir emancipação para sujeitos, sujeitas e experiências que não são levadas em conta no processo de determinação dos bens jurídicos a serem tutelados, tampouco na conformação de seus conteúdos, não pode ser simplificada em categorias como inefetividade ou violação de direitos. Ao contrário, apresenta-se como a mais bem acabada forma de enunciação da legalidade como atributo exclusivo daquilo que Fanon identifica como zona do ser. A linha demarcatória entre a zona do ser e a zona do não ser estabelece as diferenças entre os que são considerados humanos e os que são espoliados dessa construção nas sociedades fundadas no colonialismo. O colonizado, racializado como inferior, foi confinado a um papel social de desumanização e coisificação mantido pela violência permanente e pelo silenciamento. Aos que habitam a zona do ser destinam-se o reconhecimento social de sua humanidade, o acesso a direitos e recursos materiais e a consideração social de suas subjetividades, identidades, epistemologias e espiritualidades ainda que se reconheça sua complexidade e hierarquizações internas. Aos que habitam a zona do não ser, igualmente organizados a partir de hierarquizações internas, são negadas a humanidade e, por consequência, a negação do acesso a direitos, recursos materiais e o reconhecimento de suas subjetividades, espiritualidades, epistemologias e práticas políticas. De maneira interdependente e relacional, os privilégios da zona do ser e o apelo à legalidade como forma de proteção da liberdade se sustenta na desumanização da zona do não ser e na violência como forma de resolução de tensões e conflitos. As relações sociais que se fundaram a partir dessas hierarquias de humanidade produziram as identidades sociais racializadas do índio, do negro, do branco de origem europeia, sendo todos esses indivíduos classificados segundo os critérios raciais que atribuíam vantagens aos brancos e profundas desvantagens aos não-brancos acirradas no Brasil pelo racismo antinegro. A raça, enquanto principal critério de classificação das relações institucionais e intersubjetivas no sistema mundo moderno colonial, se estruturou de forma imbricada com outras opressões como o patriarcado, a cis-heterossexualidade compulsória, o domínio eurocentrado sobre o trabalho e os seus produtos, a natureza e os seus recursos, o sexo e os seus produtos, a normalização dos corpos, objetos ou desejados, nas suas mais variadas implicações. Com Lélia Gonzalez, aprendemos que a formação histórico-cultural brasileira produziu uma neurose que tem no racismo seu sintoma por excelência. Não por acaso, nas palavras de Lélia, aspas, a afirmação de que todos são iguais perante a lei assume um caráter nitidamente formalista em nossas sociedades. Fecha aspas. O racismo por denegação que caracteriza as dinâmicas das relações raciais no Brasil explicita processos de desumanização que se perpetuam através da convivência entre institutos de igualdade jurídico-formal positivada e práticas institucionais genocidas. A desumanização do índio e do negro respaldada normativamente tanto na colonização como agora geram a normalização do extermínio e dos processos de morte em vida que marcam desproporcionalmente a maioria da população brasileira. O processo de construção e manutenção do colonialismo jurídico está ligado ao funcionamento das faculdades de direito no país e da cultura jurídica nacional. Pensar a judicialização da política deslocada desses processos nos oferece uma narrativa simplificada e muito pouco hábil para informar respostas políticas comprometidas com a vida. Diferente do que foi testamunhado nos últimos 30 anos de vigência da Constituição de 88 que manteve o modelo de convivência entre institutos formais de liberdade e igualdade e o extermínio massivo e multifatorial de gente negra o contexto atual apresenta um tipo de programa nefasto que disputa a intensidade da agenda do genocida não a inauguração dos aniquilamentos. Se não há novidade no que tange ao ânimos do racismo a assunção de um projeto que celebra os extermínios traz consequências tangíveis e preocupantes para as comunidades negras. Junto com Ana Flauzina e Felipe Freitas tenho me perguntado o que significa numa realidade como a brasileira a necessidade de institucionalizarmos através de dimensões jurídico-formais o genocídio. Como comprometer o sistema de justiça com o papel político central que tem desempenhado historicamente na reprodução normalizada de algo que não ousamos denominar. Ana Flauzina me chamou a atenção para o fato de que uma das dinâmicas mais permanentes do nosso vilipêndio não encontra sequer nomeação no nosso léxico. Em pretuguês chamamos aqueles que perdem pais e mães de órfãos. Os que perdem seus companheiros ou companheiras de viúvos ou viúvas mas não temos uma palavra para nomear aqueles que perdem seus filhos e filhas. É na impossibilidade de criarmos nossos filhos e filhas que tem se sustentado a máquina de produção de morte que em Bembe identifica com a necropolítica. Uma impossibilidade que se caracteriza pelo estupro fundacional seguido do sequestro de filhos e filhas pelas esterilizações forçadas pela produção de mortes evistáveis no sistema de saúde pelo assassinato gratuito pelo encarceramento em massa pelos processos de desterritorialização e pelo racismo religioso que inviabiliza inclusive que possamos nos reconstituir através da invenção de modelos políticos de filiação expandida que nos fez possibilidade. Considerando esse quadro me parece relevante tomar assento no lugar que me cabe e destacar o envolvimento das trincheiras jurídicas na conformação desse estado de coisas. É dessa judicialização da política e politização do judiciário que faz sentido me ocupar. É dos efeitos desproporcionais desses fenômenos sobre a zona do não ser que pretendo pensar. Talvez faça sentido para a zona do ser que exerce o acesso à legalidade como atributo exclusivo centrar suas preocupações numa percepção de que a neutralidade do poder judiciário foi corrompida por um texto constitucional que optou por um modelo de jurisdição constitucional misto que ampliou o leque de direitos sociais e difusos que demandam uma construção jurisprudencial dinâmica que criou a figura de um ministério público demasiadamente independente que se ocupa de analisar o grau de deferência entre o legislativo executivo e o judiciário como os eixos através dos quais se propõe a pensar a relação entre direito e democracia eu mesma enquanto fruto de uma luta plurissecular pela afirmação da vida de nossa igual humanidade e pelo bem viver não posso me dar o luxo de arrear comida para quem está de barriga cheia para quem está com fome pensar a democracia e fazer uma leitura da realidade brasileira na atual conjuntura é fundamentalmente iluminar aquilo que não se altera no percurso histórico do país na contramão de uma tendência da esquerda que aposta na exceção como categoria analítica há uma perspectiva negra que entende a continuidade das estruturas políticas e sociais como a melhor forma de compreensão dos fatos a gramática da exceção não se sustenta para nós porque nos momentos considerados de estabilidade democrática a normalidade se acompliciou com o nosso extermínio para os que foram racialmente estratificados na zona do não ser a violência é a norma que sustenta o exercício da legalidade e da liberdade como atributos exclusivos para a zona do ser é preciso assumir com todos os riscos que isso implica que o judiciário tem historicamente sido capaz de se blindar das críticas direcionadas às responsabilidades que tem na perpetuação das violências no Brasil a imagem de austeridade cultivada com etos institucional os pressupostos ilusórios da neutralidade a aparente não associação com o mundo mais visível das movimentações políticas tradicionais faz com que esse ramo do poder tenha ficado menos exposto do ponto de vista das demandas sociais e da pesquisa acadêmica engajada do que o executivo e o legislativo essa tendência vem sendo quebrada nas últimas décadas com uma maior visibilidade das instâncias judiciais em especial do Supremo Tribunal Federal na tomada de decisões históricas que começam a pautar cada vez mais o judiciário como espera ser acompanhada de forma mais sistemática e crítica mas a depender das perguntas que se faz ao funcionamento do sistema de justiça as dinâmicas estruturais que autorizam publicamente a sua função necropolítica continuarão intactas no que se refere aos destinos da população negra dentro dos processos de extermínio sistemáticos naturalizados no Brasil há um claro caminho de mortes a ser considerado que passa fundamentalmente pelo suporte judicial às matanças por isso nesse momento de conturbação política é muito instrutivo no que se anuncia esse cenário nos ajuda a iluminar o fato de que as elites ocupam o lugar protegido de mandantes de homicídios perpetrados pelas massas marginalizadas quebra-se definitivamente o engodo de se entender o judiciário e demais órgãos do sistema de justiça como instâncias que operam a partir dos direitos humanos na tentativa de contenção frustrada da violência anuncia-se agora em alto e bom tom que as agências do controle judicial são produtoras solidárias da barbárie sendo o papel mais perigoso desse circuito de execuções destinados aos corpos negros fazer uma leitura do genocídio negro que implique de fato os redutos seguros das elites é de fundamental importância para que possamos quebrar os engodos que pintam o país como um projeto de civilidade branca ameaçado pela brutalidade negra o momento é propício para que denunciemos que as elites e as instituições que mais de perto as representam ensejam o derramamento de sangue a partir dessa lente podemos partir de novas bases analíticas para o questionamento do que significa ser um corpo negro julgado no Brasil a perspectiva do genocídio nos permite conturbar o próprio vocabulário que qualifica a atividade judicial comprometida com o racismo nesse sentido inspirada pelo chamamento que Beatriz Nascimento nos faz para reorientação dos debates levanto como perguntas para pensarmos a relação entre direito e política algumas há que se falar em juízes ou justiceiros ao tratarmos dos agentes institucionais que atuam a serviço da manutenção das hierarquias raciais no país as execuções sumárias devem ser analisadas como atividades policiais isoladas ou justiçamentos validados por homicidas togados a justiça brasileira tem atuado mais como garantidora dos preceitos constitucionais ou como aliada dos processos de usurpação política e social que violam a população marginalizada no país são essas e tantas outras questões que devem ser pautadas em nossas denúncias e investigações numa conjuntura em que a postura de magistrados e magistradas em todo o país é desnudada como cúmplice das práticas de assalto à vida das pessoas negras e ao sentido do que se entende por democracia no Brasil a assunção desse tipo de postura crítica requer que de partida assinemos um contrato com direito à vida como a métrica a pautar a temperatura da ação do Estado e de suas instituições jurídico-políticas obrigada e vamos se ver muito bom convergência entre as duas falas então eu passo a palavra agora para o Alisson Mascaro só lembrando antes que já recebi as perguntinhas que vocês mandaram aqui quem tiver mais pode ir passando tá fica à vontade Alisson boa tarde boa tarde a todas e todos Amanda querida muito feliz em estar aqui nesta mesa com a professora Tula professor Luiz Eduardo e quero cumprimentar a todas e todos aqui presentes na tarde de hoje meus prezados este espaço para falarmos do judiciário hoje é efetivamente um momento muito especial nosso país está numa plena decadência por conta do judiciário e ainda hoje as esquerdas do país imaginam que o judiciário salvará a nação se ele for modulado de um modo distinto daquilo que ele é efetivamente eu gostaria de iniciar esta fala na tarde de hoje fazendo tal qual lá no inferno de Dante Alighieri a mensagem que nos manda deixar de lado antes de entrar por lá toda a esperança nenhum judiciário do mundo pode salvar nenhuma luta do mundo o judiciário é a forma específica da exploração e das dominações do capitalismo o judiciário não pode ser outro que não seja este ele pode ser um pouco distinto ele pode ser modulado com variáveis no entanto ele é exatamente o que tem que ser ele é para a exploração ele é para a dominação o mundo o mundo tem 193 países há 193 estados no mundo não há um no qual não haja pessoas presas porque a ordem capitalista assim o quis todos os estados do mundo prendem pessoas como forma de administrar uma específica ordem de exploração e de dominação e enquanto houver uma pessoa presa por razões da apropriação do capital que alguns tem e a maioria não tem enquanto a maioria não tiver e alguns não tendo estão presos em qualquer lugar do mundo as prisões são injustas só é possível falar um dia de prisões com algum grau de razoabilidade quando efetivamente a ordem do modo de produção das sociedades não for uma ordem de um modo de produção capitalista enquanto for capitalista e a maioria for explorada todo o sistema do estado todo o sistema da justiça é um sistema de injustiça de exploração e de dominação eu gostaria neste momento de insistir com esta análise aqui para todas e todos os presentes porque é fundamental que nós quebremos esta esperança de que amanhã o judiciário vai de que amanhã ele mudará a sua compreensão de que então o judiciário nos salvará e afirmará direitos individuais direitos sociais direitos coletivos ele não pode fazer isto porque o espaço do poder judiciário o espaço do direito são sempre estes espaços o espaço do capital nós não podemos imaginar que um país inclusive louvado como de muito respeito aos direitos humanos por exemplo como a Suécia possa conceder um prêmio Nobel por meio do seu da sua assembleia nacional por meio do seu poder legislativo alguém cujo interesse vai contra os interesses da empresa petrolífera lá da Suécia ou dos países da Escandinávia a modulação dos direitos humanos para no capital para no interesse do capital portanto aonde o capital falar por lá existirá a estruturação do que é direito por um acaso senhoras e senhores no Brasil de hoje o espaço de modulação do que são esses direitos individuais é uma ordem relativamente particular de um mesmo contexto estrutural e aí não é só do Brasil de qualquer país capitalista do mundo que tem que segregar a maioria em favor da minoria todo país capitalista do mundo tem que garantir que o capital do mundo esteja na mão de 0,1% da população isto é o capital e para fazer isto 99,9% da população tem que estar à mercê desta forma de violência compulsória do Estado ou é mediante poder judiciário ou é mediante bala ou é mediante bala chancelada pelo poder judiciário que é o caso do Brasil que hoje no qual qualquer coisa que se venha fazer contra o povo gera um alto de resistência e portanto uma explicação de que estavam se defendendo os agentes do Estado contra estes civis que ali estavam atentando contra a ordem estatal posta eu estou dizendo que não tem nenhuma esperança quanto ao direito e quanto ao poder judiciário porque não se pode ter esperança quanto ao Estado toda a experiência que tivemos do mundo de agentes estatais que ganham o poder automaticamente nós temos um combate de toda a lógica dos interesses do capital do mundo contra esses agentes imaginemos nós Allende no Chile eu estou dizendo inclusive aqui que nem é o caso de perguntarmos embora haja nem é o caso de perguntarmos quais são os defeitos destes que tomam o poder dentro do Estado no caso de Allende por exemplo por que não foi para mais além por que não avançou o que estou dizendo é que muito simplesmente existe um aparato geral do capital e dos Estados que faz com que qualquer governo progressista venha a ser desbancado nós estamos agora em 2019 já no tempo de não fazermos simplesmente a crítica do porquê este governo não nos dá aquilo que a Constituição promete mas mais uma vez nós temos que perguntar por que nós não conseguimos ultrapassar a barreira de uma primeira tentativa de governos que possam parecer de esquerda e que quando tomam um poder no Estado ato contínuo ou então em um ato diferido dois tempos depois eles são varridos do mapa e vejam eu não estou aqui nem equiparando nem dizendo que João Goulart dono de grandes fazendas latifúndios no Rio Grande do Sul nem Lula e Dilma sejam protótipo de passagem para o socialismo de modo nenhum não sou louco embora as pessoas assim os acusem e Getúlio Vargas inclusive com um histórico muito contraditório em todas as fases dos seus dois governos não estou dizendo nada disto mas é fato que por qualquer diferença que haja entre a reprodução do capital dita de certas instâncias que dominam o capital do Brasil e do mundo Vargas deu um tiro no coração Jango foi apiado do poder por meio de um golpe Lula está preso e Dilma foi apiada do poder também o fato é que uns sorrindo outros batendo uns cantando que iriam fazer reformas de base outros dizendo que eram pais dos pobres outros dizendo que eram republicanos e respeitavam a democracia e portanto não eram como os outros não importa como sorriram ou como choraram todos tiveram um teto e isto é a prova aquilo que eu insisto nos meus livros no estado e forma política de que esta forma política estatal é forma do capital toda vez que nós tentamos pegar este automóvel para fazê-lo voar ele não voa embora de repente numa certa rampa se nós pegarmos esse fusca e avançarmos a 150 por hora na hora que ele sai da rampa parece que ele voa ato contínuo ele cai e em geral cai no precipício porque observem eu falei aqui no último destes encontros nossos Boitempo Sesc volta a falar de novo aqui a cada vez que venham aqui nesses encontros a cada anos a cada grupo de anos em que esses encontros se dão a cada grupo de anos que volto os direitos estão cada vez menores não vai ter golpe teve golpe na próxima vai dar certo não deu a CLT vai acabar mediante o governo passado do golpista e pelo contrário continuou igual nós pensávamos que íamos reverter tudo isso e agora acaba a Previdência amanhã acaba a Petrobras a Embraer já foi e assim vai estou dizendo senhoras e senhores que não dá mais tempo de fazermos o sonho educorado republicano de imaginar que as instituições serão garantidas a lei e a ordem serão usadas em nosso favor em qualquer sociedade capitalista há 200 anos um pouquinho mais ou um pouquinho menos estas sociedades só existem para garantir a exploração do capital a exploração das classes trabalhadoras a opressão de mulheres negras e negros de um enorme número de grupos sociais os mais variados movimentos sociais sindicatos lideranças de trabalhadores e lideranças de esquerda porque se eles não percebem vejam agora o exemplo da semana no Equador o que se eles percebem sempre é uma licença para prender governadoras e governadores de esquerda mas nunca se dá o oposto então não é uma métrica que vai dizer aqui ah todos os lados operam igual pelo contrário este jeito muito republicano de lavarmos as mãos e dizermos que há erro de todos os lados as senhoras e os senhores observem que isto nos leva a esta condição de imaginar que vivemos numa ordem tal que podemos apostar numa mediação desse problema social mediante algo que chegue a um meio termo não há meio termo neste livro Crise e Golpe o meu mais recente livro eu insisto com o fato de que não estamos vivendo hoje um tempo em termos de forma social nada diferente do que sempre vivemos professora Tula e professor Luiz Eduardo falaram aqui antes de mim no caso nosso dos presos de sempre no caso nosso daquelas que são as perseguidas e os perseguidos de sempre da sociedade não é que hoje os estamos vivendo ou estamos vivendo num momento de perseguição no Brasil há 500 anos isso se dá portanto a exceção é a regra mas guardem não é porque a exceção foi um dia constituída a regra é a exploração a regra é a opressão eu quero aqui também anunciar que só tem um caminho para podermos avançar um pouco para além disso alguns países do mundo quando efetivamente param de apostar em garantias estatais em enormes intermediações pelo estado e pelo direito quando param de depositar seus sonhos em coisas como façamos uma carta constitucional democrática porque ela nos garantiria quando param com tudo isto e empoderam o povo é a única chance que temos de fazer com que alterações sociais avanços contradições efetivamente postas para a frente em termos de luta de classes de grupos de movimentos isto possa ter alguma perenidade isto possa lograr algum êxito nesta sociedade observem a argentina democrática dos kirchner caiu veio macri é horrível mesmo assim 35% do povo prefere o macri passando fome no brasil trocamos lula e dilma por temer e o atual não tenho bala aqui para falar o nome e colocar na boca em seguida há um bom tempo podia ter me providenciado uma balinha de mento bem um chacoante bucal melhor e olha que eu falei um antigamente nem esse um falava bem é que já voou então já está em outro local para não andar de cima ali pendurado ao contrário bem o que estou dizendo é que nós tivemos lula dilma temos o que temos hoje e o povo ainda tem dúvida e saio desse auditório a culpa daqui para fora é do PT aqui para dentro metade a culpa é do PT porque é a esquerda do PT e metade não é do PT mas observem que estamos aqui numa rara bolha de dois lados muito improváveis em termos de análise social o Equador caiu e assim vai vejam até agora não cai a Venezuela sendo que por aquilo que se pinta para a gente é o mais horrível dos países é algo muito simples e agora eu quero dizer aqui para todas e todos tem Telesur tem conscientização mínima do povo havia um enorme economista do Brasil da década de 70 marxista morreu muito jovem chamado Eginardo Pires que dizia o seguinte o senhor Luiz Eduardo tem memória de Eginardo Pires ele dizia o seguinte não importa a qualidade de um argumento para fazer a ideologia eu falo isso muito nos meus livros não importa que falamos nós se a terra é plana se a terra é redonda se a república tem que existir não tem que existir se a democracia é boa se a democracia é péssima dizia o Eginardo Pires a ideologia se faz não é com a qualidade do argumento é com uma questão muito material e concreta como ensina o marxismo marxismo é análise de mérito moral diz Eginardo Pires isso é muito básico para o marxismo a ideologia se faz com quem tem a maior quantidade de aparelhos ideológicos só se 95% dos aparelhos ideológicos do mundo disserem que a terra é plana a terra é plana só isso 95% dos aparelhos ideológicos do mundo tirando Intercept mais três e eu não sei nem quem são esses três enfim depois você anuncia mas um está aqui observem o que estou dizendo 95% dos aparelhos ideológicos do mundo dizem a meritocracia uma coisa como essa contaminou a juventude do Brasil que efetivamente odeia os direitos sociais porque a pessoa diz isto é coisa de vagabundo e quem fala isso é um menino que coitadinho está trabalhando com Uber e não é objeto nem de algo peculiar porque exótico a ideologia nos contamina de tal modo que nós queremos a exploração porque é o que organiza o nosso intelecto e tal qual existe meritocracia nesta ocasião ocasião aqui para as senhoras e os senhores presentes queridas e queridos porque muitos dessa plateia aqui eu conheço e quero bem sei que me conhecem também querem bem eu quero dizer algo muito simples tal qual meritocracia é o horror república é outro horror estado é outro horror direito é outro horror e judiciário é outro horror é a mesma coisa não é que há um direito melhor não é que há um estado melhor tal qual meritocracia não há meritocracia onde há o capital o capital passa de pai para filho isso chama direito de sucessão não tem nenhum mérito numa coisa como esta aí os senhores vão dizer mas e os milhões e bilhões de pobres do mundo que disputam o emprego porque colocaram seu currículo na cato parece que é meritocrático só parece o racismo vem de pronto todas as condições sociais vem de pronto o preconceito inclusive de classe vem de pronto onde mora qualquer coisa assim senhoras e senhores ou desmontamos todo este quadro ou estaremos brincando mais uma vez com estas formas cuja crítica nós não conseguimos fazer pasmem a direita faz hoje isso a constatação vem de Zizek por exemplo que me dá o orgulho de ter feito o prefácio do meu estado de forma política a direita faz a crítica melhor do que a esquerda hoje porque estes que nos governam esta família que nos governa eles dizem assim com a democracia nós não fazemos uma vírgula na transformação social do Brasil diz a esquerda viva a democracia e o que é a democracia? 95% dos aparelhos ideológicos para o povo dizem ao povo que tem que odiar a esquerda e o povo odeia a esquerda a esquerda não tem Jesus a esquerda não tem Deus a esquerda não tem moral ou qualquer coisa assim a esquerda é mimimi qualquer coisa que vocês vejam por aí que é o discurso horrendo que por aí existe quando nós dizemos apoiamos de todo modo a democracia isso quero dizer apoiamos que o povo seja constituído ideologicamente para votar contra o povo porque qualquer coisa que pensa o povo já dizia o Pelé a voz do povo é a voz de Deus ou seja nos equivalemos a uma leitura política do Pelé deixar vir a minhas criancinhas ou algo assim enfim viva o futuro da humanidade que são as crianças porque mais ou menos o que nós dizemos é algo como isso de educação senhoras e senhores eu gostaria de dizer aqui nesta tarde existe uma crítica muito pontual a fazer ao direito é verdade que hoje houve um golpe o que tínhamos de 88 até agora houve disto uma decadência profunda perdemos o espírito perdemos a lógica de 88 que era uma lógica péssima estamos de modo ainda pior neste quadro se quisermos falar o que nos unifica hoje com essa gente que defende as instituições obviamente é estamos num quadro horrível já tivemos algo talvez um pouquinho menos horrível do que temos hoje só que quero dizer a esta plateia ou começamos a dizer acabemos com esta ordem econômica do capital esta ordem política e jurídica ou então nosso remendo toda vez será feito para chegar alguém com uma faca que acerta melhor do que outras e então rasgará todo esse tecido social com o qual aqui estamos obrigado legal Alisson olha eu adoraria que aqui tivesse na plateia sei lá o Carlos Bolsonaro ou Felipe Martins ou Olavo de Carvalho para mandar perguntas porque eu acho que eles iam fazer cada colaboração dessas falas que seriam divertidas tenho várias perguntas aqui que estão chegando que são muito boas então só para a gente continuar aqui eu vou fazer uma que eu queria fazer para os três quem quiser responder fique à vontade eu gosto de perguntas simples aquelas que assim que chegam no ponto que a gente quer ouvir mas eu sei que também não é uma resposta fácil então assim o que eu queria entender é que o judiciário ele recebe esse protagonismo todo ele interfere na política na sociedade enfim quando a gente vê que as instituições em geral estão em crise que é o momento que a gente vê talvez uma crise mais acirrada do que em outros momentos que rumos para a situação vocês veem a partir disso a coisa vai degringolar mais ainda o que a gente pode fazer para tentar reverter ou no mínimo equacionar essa situação se ninguém quiser responder eu vou ficar triste e ela disse que era simples eu gosto de ir ao ponto não, a gente pode discutir não precisa chegar na resposta eu acho que nós estamos aqui diante de uma questão que se repete constantemente nas lutas sociais sob ditadura no início dos anos 70 final dos 60 nós discutimos entre nós na luta clandestina quais os desnovamentos possíveis da nossa luta quais as estratégias as táticas e que sentido faria um ou outro caminho e ao longo desse processo eu pessoalmente me identifiquei com o caminho da transição democrática da construção de uma constituição enfim um caminho burguês ainda que eu continue lutando contra o capitalismo mas um caminho burguês de construção do estado democrático de modo a que as lutas sociais pudessem se afirmar e conduzir a uma transformação mais efetiva e isso se devia ao fato de que nós reconhecíamos os que adotamos apostamos investimos ou talvez tenhamos nos iludido com esse com esse caminho nós acreditávamos que uma mudança realmente transformadora revolucionária e a revolução não significa que se dê num átimo num assalto ao Palácio de Inverno não se tratava necessariamente mais de um put com apoio militar mas um processo revolucionário isso exigiria participação popular e aqui o professor Alisson salienta o mesmo ponto grande participação popular mas ele mesmo diz depois quem é o povo é o povo que vota que vota é o povo que no Rio de Janeiro elege um genocida é o povo também que é capaz de reverenciar lideranças que são perversas bárbaras e que apostam no banho de sangue e que reproduzem o racismo etc. em primeiro lugar é preciso que a gente qualifique o povo não há o povo nós temos a sociedade brasileira com classes sociais diversas e segmentações internas e lutas e lutas e diferenças e divergências quando a questão feminina emergiu naquela época muitos de nós diziam que se tratava de divisionismo porque era preciso fazer convergir em todas as energias para o salto revolucionário e perder tempo com questões apendiculares laterais seria desviar o foco da luta fundamental e todas as lutas paralelas as lutas que chamavam minoritárias etc. as mulheres nunca foram minoritárias mas isso na própria esquerda em função da nossa formação machista tradicional na própria esquerda as lutas das mulheres eram negligenciadas por conta desse tipo de racionalização o fato o fato é que nós nos indagávamos quais as condições objetivas e subjetivas para usar a linguagem da época hoje nós seríamos muito mais cautelosos para evitar esse tipo de duplicidade que nos coloca tantas questões conceituais importantes mas enfim quais as condições objetivas e subjetivas para fazer a revolução revolução para onde em que direção não para a edificação de um regime autoritário e policial mas para efetivamente uma democracia radical que merecesse esse nome de alguma maneira e que fizesse jus às concepções daqueles que nos inspiravam no século XIX Marx em primeiro lugar está bem nesse ponto nós hesitávamos entre o populismo na Rodinique e a organização leninista partidária isso é um ponto que para nós eu digo para nós é uma espécie de geração política nós nos dividimos em torno disso o caminho dos movimentos que estavam próximos à religiosidade foi um caminho que criticava a forma partido mesmo do partido revolucionário leninista por ser autoritário etc e a visão então da teologia da libertação que marcou tão profundamente segmentos do PT teve uma influência na cultura política da esquerda via PT sobretudo mas não apenas partia de uma triplice negação de mediações a mediação que eu diria didática a mediação conceitual e a mediação representativa e propriamente partidária organizacional quero dizer o seguinte a ideia era didática não pode não pode haver quer dizer ensino não faz sentido nenhum porque todos aprendemos juntos no processo que espontaneamente se organiza e é a experiência que nos conduz conceito conceito é papo de intelectual de academia alienação em relação à luta do povo porque a verdade emerge da luta do processo é no caminho que se faz o caminhar todo mundo já ouviu falar disso ciência reflexão conceito isso tudo é papo furado porque efetivamente nós temos no processo fazer a verdade emergir a marca religiosa é muito forte mas nós sabemos que na tradição da esquerda a presença do espontaneismo é muito grande nada de didática e de hierarquia professor aluno e nada de conceito e de trabalho do conceito e por último representação alguém me representar é a voz direta do povo que se realiza que se faz se manifesta ninguém representa ninguém e partido é uma forma de expropriação de vozes esse caminho me parecia e há muitos e há muitos que se inclinavam mais pelo modelo partido na tradição leninista nós acreditávamos que se esse partido com essa cultura chegasse ao poder só haveria dois caminhos possíveis um partido que tem essa cultura na base e chega ao poder que não trabalhou mediações que não tem uma teoria da revolução tática estratégia políticas a adotar recomposições com suas gradações necessárias um partido que nasce dessa cultura popular quando chega ao poder só tem dois caminhos ou faz a revolução no dia seguinte no sentido da inversão radical porque aí a verdade flui é quase que de novo Deus na terra isso não vai acontecer isso não acontece jamais aconteceu ou adere ao status a ordem a institucionalidade e se torna mais realista que o rei porque vai ter de operá-la gerí-la não tem o que fazer não há mediação não há teoria revolução não há teoria do amanhã não há teoria prospectiva o que é que nós vamos fazer com isso de que maneira bom o caminho vencedor não foi o caminho do partido leninista foi o caminho do democratismo o PT entretanto reuniu acumulou experiências notáveis no campo municipal aprendeu muito no campo municipal cresceu muito avançou com ideias novas mas infelizmente eu acho que a despeito das boas-vontagens e das grandes conquistas eu acho que houve conquistas sim me parece que estava impotente o partido como agente histórico para conduzir o processo de transformação radical e que povo nós temos que sociedade nós temos uma sociedade muito plural atravessada por conflitos e objeto daquilo que o Alisson dizia e a Tula também dizia de tantos e tantos anos de opressão de exploração de todas as formas de assujeitamento pelos aparelhos ideológicos que são miríades etc muito bem se é assim como é que nós vamos entregar ao povo então o destino histórico nós vamos voltar ao espontaneismo vamos entregar as milícias a condução do poder local há muito mais aspectos e mediações nessa história nós estamos de novo diante do velho dilema dos anos 60 e 70 agora decepcionados com a democracia que é o que é que se revelou o que é e vejam como é que eu me sinto eu concordo de A a Z com tudo que o Alisson disse porque ele está certo e discordo de A a Z não mas discordo do L do M do N ali porque me parece que nós vamos ser conduzidos ao imobilismo o tudo ou nada acaba nos conduzindo a esse impasse é com o povo é para o povo empoderando o povo mas ao mesmo tempo nós estamos numa circunstância em que se não lutarmos em todos os espaços inclusive do Estado numa perspectiva mais gramistiana digamos se não considerarmos que há contradições e que elas merecem nossa energia e disputa em todos os espaços em todos os territórios nós não vamos adiante e nesse sentido desvalorizar a forma a instituição a institucionalidade a democracia burguesa a constituição esvaziar o sentido de tudo isso histórico me parece equivocado muita gente morreu para construir essa precariedade que é a nossa mas quem viveu sob ditadura sabe que há alguma diferença nós nunca estaríamos aqui nós nunca nem nos colocaríamos a possibilidade de fato de uma luta de organização num povo de 200 milhões de habitantes diante dos quais os apresos ideológicos do Estado estariam absolutamente cerceados então ainda que tenha havido decepções tremendas porque nós o que que Tula a mim me disse ela tem absoluta razão nós temos que atentar para o que é inercial permanente nessa história nós não podemos nos iludir com os zigzags e as concessões e os espaços conquistados porque fundamentalmente as questões básicas do racismo estrutural da superexploração a serviço do capital e não apenas do patriarcalismo falocêntrico tudo isso está presente do início ao fim entretanto isso não significa que nós sejamos exatamente os mesmos porque essa reflexão não teria sido possível em gerações passadas porque a ocupação de espaço nas universidades é uma inovação que nós devemos ao Lula não é? é insuficiente uma bobagem é muito relevante eu sou professor há 42 anos universidade pública é muito relevante isso muda vidas e a mudança de vidas prolifera se multiplica se atomiza se nós estamos falando em disputa da população nós não podemos negligenciar nenhum espaço e não podemos desvalorizar o Estado em todas as suas formações e não podemos depreciar os pequenos espaços que a democracia oferece eu acho que nós estamos diante desse desse risco agora vendo desabar o que se construiu em 88 que era tão insuficiente e precário e que iludiu tanta gente aí você tem toda a razão a gente uma coisa é aproveitar o espaço e disputar a outra é se iludir você tem toda a razão mas nós não podemos me parece depreciar a importância de cada espaço nessa na luta política está certo? então acho que há muito há muito a celebrar nas conquistas acumuladas eu vou começar a ler algumas perguntas aqui que vocês estão mandando tem ótimas então eu queria pedir a gentileza das respostas se puderem ser curtinhas porque tem muita coisa boa que a gente pode discutir aqui a primeira são duas na verdade uma veio do César e outra da Juliana Gomes elas tratam do mesmo assunto mais ou menos elas são para os três então vocês podem ficar à vontade para responder mas diz basicamente que assim o nosso judiciário hoje é formado basicamente por pessoas da elite gente que já tem uma certa vem de uma certa origem social que não representa necessariamente a base da população e daí a pergunta que o César faz aqui não está aí a raiz da seletividade da justiça? talvez a Tula possa falar sobre isso bom vou tentar juntar um pouco a provocação da Amanda com a provocação da Juliana do César quando a Amanda pergunta que rumos a gente vê se tem como reverter equacionar essa situação um lugar muito rápido e fácil de a gente colocar uma avaliação sobre esses limites do sistema de justiça do jeito que a gente está tentando trabalhar aqui é o lugar de que isso pode gerar uma acomodação ou que a gente está tendo uma percepção tanto quanto inclusive conservadora acerca dos processos políticos na medida em que se o funcionamento do judiciário se dá nos termos que a gente destacou a gente não teria muito espaço para atuar de outra forma e aí é preciso entender de onde a gente está falando o que a gente está falando porque às vezes parece que a gente está falando da mesma coisa mas não está por que isso? porque a gente tem na população brasileira grupos e aí eu estou me referindo mais diretamente a negros e indígenas que sempre viveram em relação com esse Estado mas sempre alijados do Estado então uma prática política que se pensa e que se constitui a despeito do Estado e não necessariamente mobilizando essas instituições políticas foi o que nos permitiu chegar até aqui então a gente nunca abriu mão de mobilizar algumas instituições públicas instituições políticas a gente soube sempre que possível manejar esse Estado de alguma forma sempre que teve algum grau de possibilidade para isso usando o direito contra o direito ou mobilizando enfim as instituições públicas de alguma maneira o próprio processo constituído de 88 é fruto disso apesar de todas as limitações que a gente falou até agora ninguém aqui está minimizando a disputa que produziu a disputa que produzimos para que a Constituição de 88 pudesse ser feita isso é um sinal e um indicativo importante de que a gente não abre mão mesmo cientes das limitações desses espaços institucionais de mobilizá-los e disputá-los e isso obviamente produz efeitos nenhum sistema de dominação vai ser capaz de neutralizar todas as variáveis é claro que a gente vai contar com determinados efeitos que vão ir romper desses processos de luta permanente que não são calculados e não terão uma resposta de controle por parte dessas instituições públicas sempre a tempo ou sempre da mesma forma a gente vai ter algum grau de funcionamento em relação a isso e agora o que nos permitiu chegar até aqui foi o fato da gente nunca poder contar efetivamente com a possibilidade de colocar todas as nossas fichas nessa disputa institucional porque efetivamente a gente só está vivo a despeito delas porque toda essa máquina é uma máquina e uma engrenagem construída para moer a gente então quando a Amanda pergunta se a gente tem ou não tem como reverter depende a gente está disposto enquanto população brasileira a assumir um compromisso só que é a afirmação plena da nossa igual humanidade porque se a gente tiver tem e como fazer depende de onde você está posicionado porque a gente não pode nivelar o que não é passível de nivelamento eu não posso pretender que alguém que esteja inserido nesses processos institucionais responda a esse chamamento de afirmação de nossa plena e igual humanidade nos mesmos termos daqueles que tem a humanidade negada para muitos de nós uma maneira de responder a isso de reverter essa situação é continuar vivo e isso é extremamente subversivo num contexto como o nosso para outros vai ser preciso fazer muito mais do que redução de danos muito mais do que purgar culpa narcísica pensando em mecanismos de mediação desses processos de espoliação então só vai ser possível pensar em construir um caminho alternativo ao que nos trouxe até aqui se a gente efetivamente tiver a capacidade de firmar esse compromisso e no limite minha gente se a gente não tem a capacidade de produzir esse acordo que é da afirmação plena de nossa igual humanidade numa boa a gente está discutindo o que? e para isso a gente não precisa pensar só em estratégias macro megalomaníacas tem um bocado de atuação concreta logo aqui aqui dentro quando a gente sai daqui e nos vários locais onde a gente está que em grande medida pode ser uma resposta concreta de reversão desses processos quando a gente faz essa crítica mais incisiva em relação ao judiciário enquanto uma estrutura nessa engrenagem de dominação de espoliação e de genocídio o que a gente em grande medida não sei se eu vou inverter o que vocês colocaram mas me parece que a gente tem esse compromisso o que a gente está querendo chamar a atenção é para o fato que existe um modo de funcionamento político próprio do sistema de justiça que é constitutivo dele e que o fato de a gente ter negado essa constituição política do direito ou pensar nessa judicialização como algo episódico como algo que irrompe em determinados momentos muito específicos sejam eles de crise ou não não nos ajuda em nada a enfrentar então lidar com essa dimensão política e constitutiva do sistema de justiça no seu funcionamento com tudo que vem dentro assumindo todos os riscos que isso implica porque obviamente que é muito mais confortável a gente imaginar que existe neutralidade que existe imparcialidade que o processo que o devido processo está aí para todo mundo que precisa ser respeitado que é uma questão é muito mais confortável mas a gente sabe que não funciona nesses termos eu acho que que a realidade a conjuntura atual não deixa mais nenhum espaço para dúvidas em relação a isso o que a gente está querendo é assumindo esse modelo constitutivo do sistema de justiça nesses termos que a gente seja capaz de construir respostas políticas para lidar com isso não dá para a gente ficar tentando lidar com um mundo diferente daquele mundo que a gente herdou e não há nenhum conformismo nisso eu só quero ter uma resposta que seja passível de enfrentar os problemas concretos que chegam e não ficar pensando em modelos ideais ou determinadas engenharias sejam elas teóricas ou institucionais que não estejam lidando como uma resposta direta e concreta aquilo que se apresenta quando eu quero lidar com o mundo que eu herdei isso implica quando eu falo que isso implica assumir os riscos que isso traz significa eu ter que dar conta de ter herdado esse mundo posicionada como eu estou isso não é confortável mas eu vou fazer o que? vou fingir que eu não estou posicionada nesse sistema? o que isso vai me possibilitar de caminho? nenhum caminho produtivo e me incapacita inclusive a honrar um longo legado que nos constituiu como possibilidade a gente tem aí quando César e Juliana falam se o problema dessa atuação é uma composição elitista eu acho que também essa composição elitista do sistema de justiça obviamente ela vai produzir com muito mais facilidade e conforto a reprodução desse ciclo de manutenção de mobilização dos institutos jurídicos políticos para a manutenção de privilégios porque isso vai ser muito mais confortável vai ter um lugar muito mais fácil e rápido para isso se colocar mas não é o único definitivamente a gente tem outros desafios que igualmente incidem sobre a forma em que esse sistema de justiça se articula politicamente não só com o executivo e legislativo mas em todas as outras dimensões da vida e que inclusive se exprai em nossas relações intersubjetivas que a gente precisa enfrentar sob pena da gente continuar oferecendo respostas que são simplificadas para esses problemas que são extremamente desafiadores que a gente tem para enfrentar mas eu acho que a gente tem uma longa tradição e aí tanto a população negra como indígena do Brasil a gente tem um acúmulo tanto teórico quanto político muito interessante de ser recuperado por aqueles que nunca vivenciaram essa posicionalidade porque a gente nunca teve um ambiente institucional que não fosse hostil a nossa existência e isso produz violência reproduz violência mas informa resistências resistências e práticas e estratégias políticas extremamente sofisticadas e interessantes que a gente vem historicamente e generosamente oferecendo a população brasileira e que são reiteradamente ignoradas e negadas pelas classes dominantes então se a gente vai conseguir fazer alguma coisa diferente disso depende só da gente muito bom eu queria fazer uma pergunta pro Alisson e já casar com uma outra aqui então a primeira é minha a segunda é da Ariane bom a gente vê que quando que quando existem heróis como foi o Joaquim Barbosa o Sérgio Moro pessoas do judiciário que acabam se tornando ídolos pra muita gente até pra algumas pessoas agora o Gilmar Mendes virou essa pessoa enfim tudo é muito variável isso quer dizer que assim quando uma pessoa pisa à frente enfim toma essa posição quer dizer que é esse sentimento assim de que o judiciário não está não está funcionando então tem que ir alguém pra como o Luiz Eduardo falou fazer vingança fazer justiça com as próprias mãos a gente bota essa essa responsabilidade em determinadas pessoas queria ver qual que é a importância enfim o hotel o problema de se ter esses heróis do judiciário heróis ou vilões né porque o Gilmar Mendes passa por ambas situações assim como outros ministros outros juízes enfim e a pergunta da Ariane é a seguinte ela pergunta se no campo do ensino de direito tem espaço pra teorias que sejam mais progressistas e que pra ter uma implementação da criminologia mais crítica que daí poderia ser uma maneira de evitar tantas distorções e perseguições no futuro do judiciário obrigado Amanda e Ariane é verdade que o judiciário pode ser relativamente distinto do que é o nosso judiciário de hoje é resultado de um movimento de classe média pós constituição de 88 esta tese que eu tenho aqui no crise golpe é de que por 200 anos o judiciário do Brasil foi estamento se considerava um estamento de tal sorte que o jurista era uma pessoa pernóstica usava roupa que ninguém usava falava uma linguagem muito peculiar que é data máxima vene coisas assim tinha um contexto cultural que era equivalente a padre padre tinha roupa própria jeito próprio de andar o velho estamento da sociologia isso era o jurista virtude e horror disso a virtude é que o jurista por ser estamento ele se isolava vivia num grupo e não estava aí circulando entre ambientes como por exemplo dos empresários horror fala uma linguagem própria fala a partir de um mundo no qual a referência é apenas a lombada dourada de um livro na sua biblioteca o que é o jurista hoje no pós 88 o jurista é via de regra um estamento residual e uma classe econômica fundamentalmente jurista é uma pessoa de classe média que ganha salário quando é do poder judiciário de 30 mil 40 mil reais e esta pessoa não se identifica por ser jurista qualquer um é jurista se passou 3 ou 4 anos decorando coisas e sabe o prazo do agravo para passar numa prova de um concurso ele ganha 40 mil ele não circula mais em termos de pessoas tais e quais onde ele está ele está no ambiente de quem ganha o equivalente então se ele está numa cidade do interior ele vai ao tênis clube local tomar o uísque com pessoas que também ganham x mil reais se assim ou é a ideologia desse jurista é a ideologia dessa pessoa então o melhor dentista da cidade é amigo do juiz da cidade que por sua vez também é amigo do melhor médico da cidade e do melhor promotor de justiça da cidade que eles fazem os 4 levam seus filhos porque tem a idade mais ou menos parecida levam os seus filhos os 4 casais para a Disney então o estamento da magistratura o estamento do judiciário acabou parcialmente porque ele se equivale a classe econômica de médicos de 40 mil reais para quem o apartamento tem varanda gourmet para quem o piso é de porcelanato e esse concreto aqui é o que faz a decoração brutalista só que com desconto de qualquer apartamento que é muito brutalista é coisa de comunista Paulo Mendes da Rocha não é bem o caso aqui é um brutalismo kit bem então o que eu estou dizendo é que por ser estamento no passado e por ser classe econômica no presente virtualmente tudo aquilo que seleciona o magistrado para os termos da sua judicação é basicamente uma seleção de nível econômico só entra na magistratura quem tem condições de ficar 3 anos decorando as coisas mais loucas possíveis de tal modo que efetivamente essa pessoa é quase fascínora porque passar 3 anos assim decorando uma nota de rodapé e olhando se cai num concurso não é saber jurídico é simplesmente uma espécie de memória enfim equivale se uma pessoa chegar aqui para mim e falar que o número pi ele sabe decompor 75 casas para depois do 3,1415 eu sairia de perto que deve ser psicopata basicamente é 3,14159 e depois isso aí já é altamente problemático se a pessoa disser que sabe 200 números além desse número também é uma pessoa que não guardou coisas básicas como empatia consciente emocional ele só decorou a tabuada até não sei aonde isso é um jurista o jurista não tem nenhuma empatia nenhuma razão emocional mas ele sabe um detalhe do que caiu num concurso tal numa questão tal o que eu quero dizer é o seguinte não importa a classe de onde vem o que importa é que ganhando 30 mil reais por mês ele tem a ideologia da classe onde ele está nisto o velho marxismo sempre nos ensinou a ideologia de alguém não é da classe de que veio é da classe onde está enquanto a magistratura e o ministério público e a alta advocacia forem isto ela sempre opera nesse padrão então eu particularmente não tenho ilusão eu já estou aqui talvez tendo uma geração minha de alunos da universidade dentro da magistratura de alunos desde a graduação porque eu tenho os de pós-graduação mestrado, doutorado pós-doutorado prezados e prezados eu posso ver tranquilamente o que eu tenho de alunos e alunas com um momento inicial de muito boa formação ato contínuo diz por lá ah, no entanto não posso criticar o Sérgio Moro porque está aí criticando as garantias do magistrado e do poder judiciário é o corpo é o espírito está mental que junta com de classe econômica e mais ou menos é a mesma coisa isso é Brasil Estados Unidos qualquer lugar do mundo é mais ou menos isto ou seja temos efetivamente um problema a dissolver o herói é um absurdo nesse sentido e aqui quero também fazer eco ao que os professores disseram anteriormente nós não temos outra opção nos dias de hoje a não ser bater contra isto que é o Estado nós não temos opção de dizer a guerra está armada o Estado acabou no dia de hoje o direito acabou no dia de hoje nem tem condição existe aí o Estado no nosso caso e os Estados no plural do mundo quanto a não termos que lutar com o Estado não está na nossa opção nos dias de hoje o que está na nossa opção nos dias de hoje é efetivamente darmos um passo para além daquilo que imobiliza as esquerdas do mundo e qual é as esquerdas do mundo são reféns da ideologia do capital que no que tange a Estado e direito ela se traduz em ideologia jurídica que isto quer dizer as pessoas tem alta dificuldade em falar contra este Estado que aí está estas instituições que aí estão e o direito se nós não começarmos a fazer isto nem para operar o direito nós conseguimos porque na hora em que eventualmente o Estado direito vem para as mãos de qualquer coisa de esquerda nós fazemos o louvor da imparcialidade dizemos nomearei quem quer que seja porque será suficiente ou algo assim nós precisamos fazer muito melhor do que a direita a direita critica a universidade critica o direito critica as instituições do STF eu sempre digo para as pessoas eu é que faço essa crítica não é a direita a crítica ao STF é minha a universidade quem critica sou eu eu sou professor da USP e o primeiro a estar na lista de quem vai xingar a universidade não é a família que governa o país atualmente sou eu a universidade é o celeiro da formação da elite de qualquer país do mundo ensina para as pessoas uma instrumentalidade em favor do capital não importa qual seja se no caso do direito é prender gente se no caso da medicina é fazer cirurgia plástica para rico vejam eu tenho totais críticas à universidade eu gostaria que inclusive a forma universidade não existisse e qualquer um que quisesse estudar fosse procurar seus professores Sócrates e Platão ficou sabendo que um Sócrates andava nas ruas posso ser seu discípulo venha gente eu queria ter mil pessoas me escutando na universidade eu tenho primeiro sou professor da faculdade de direito a pessoa tem que aprender que PV é igual a NRT no ensino médio precisa aprender o que é complexo de Golgi ato contínuo precisa passar na FUVEST fazendo isso esquecer para aprender o que é código civil ou seja a lógica da educação é uma lógica horrenda que eu preciso segregar todos os pobres mas primeiro eles não podem vir para a universidade eles precisam passar para um ensino médio que eles tem que aprender coisas o que é teorema de Tales e ato contínuo eles não vão saber utilizar nada disso aí e eles vão aprender comigo coisas como o código penal volta a falar eu sou o primeiro a fazer a crítica à universidade mas sei também dizer que mais ou menos o que está resistindo hoje no Brasil é um certo contexto de gente que está se formando pela universidade porque efetivamente quem não está pela universidade está mais ou menos pela bíblia e com todo o respeito senhoras e senhores não é a utilização progressista dos versículos bíblicos não é a vera teologia da libertação é coisa como Deus mandou castigar e o homem é o varão da família e coisas assim então a universidade é óbvio que é o nosso espaço é óbvio que nós temos uma certa luta dentro das instituições só que saibamos dizer estas instituições são nossas inimigas por um acaso eu não escolho inimigo é esse mas eu tenho que avançar para além desse inimigo se o povo for mobilizado o que garante a transformação social é o povo só que o povo mobilizado conscientizado em vanguarda em luta em processo de avanço aí é mais difícil se nós tivéssemos os governos do PT tendo mobilizado o povo educado o povo para além do que o PT tinha para fazer eu nem cobrava o PT o problema é que a gente não tem um canal de televisão a gente não tem um jornal que possa eu pegar e ler alguém ligar uma televisão e ver um noticiário a gente não tem nenhum porque qualquer coisa eu já sei que ao final das coisas o Lula não pode sair da cadeia porque isso será o império da ilegalidade ou qualquer coisa assim que por aí está então o que eu estou dizendo é temos uma concordância total a gente tem um dragão na frente a gente não escolhe o dragão com o qual lutamos o que a gente não pode é ensinar para o povo que o dragão é bonzinho e a gente gosta desse dragão e a gente vai montar em cima do dragão e ele vai deixar de expelir fogo ele é o dragão é o nosso inimigo eu quero um mundo sem dragões eu quero um mundo no qual efetivamente a humanidade possa ter plenitude e os seres humanos se tornarem efetivamente iguais isto não é mediante as formas da exploração do capital pior dragão que o Estado e o direito é a mãe ou o pai dragão de todos eles é o capital enquanto o inimigo de toda a nossa luta não for o capital enquanto a gente não souber falar contra o capitalismo a gente está falando muito parcialmente para perder no dia de amanhã que este auditório e todos no mundo pudessem falar meu inimigo é o capital eu não sei quanto tempo demora ou quanto devemos lutar para destruir o capital mas se o Brasil falasse se a África falasse se a América Latina falasse se a Europa falasse se a Ásia falasse se a América do Norte falasse a gente já sabe qual é o inimigo ato contínuo então já podemos saber um pouquinho melhor como matar esse inimigo e poder viver um pouquinho melhor na vida obrigado gente a gente tem pouco tempo agora faltam 10 minutos para 7 e a gente tem que ser pontual infelizmente tem muitas perguntas muito boas mas infelizmente a gente não tem como fazer tudo então eu selecionei mais uma aqui que é da Renata ela pede para a Tula responder mas eu acho que o Luiz Eduardo também pode contribuir um pouquinho com isso se ele quiser que é o seguinte como o governo progressista no Brasil tratou a segurança pública e qual a relação entre democracia e violência no país acho que é importante porque tudo que o Luiz Eduardo estava comentando e a Tula também de que mesmo governos mais à esquerda relegaram algumas questões importantes como a segurança mesmo e isso acabou gerando um sentimento de punitivismo e de vingança enfim, tudo isso e que tem total relação com o que a gente vive hoje no país então vocês fiquem à vontade para responder os dois ou um ou outro a segunda parte qual a relação entre democracia e violência no país acho que eu enfim o bom que o Luiz Eduardo está aqui é que ele responde metade os governos progressistas no Brasil eles trataram a segurança pública como insegurança pública eles mobilizaram também a violência como norma de resolução de tensão social e de conflito para aqueles que têm a humanidade negada estou insistindo nisso porque para mim essa é uma questão que efetivamente é central para a gente pensar possibilidade de construção de democracia e por um léxico de segurança pública que só faz sentido para quem tem acesso à legalidade e à liberdade portanto para a zona do ser porque se a gente pergunta por exemplo para o movimento de familiares de vítimas do Estado o que eles entendem por segurança pública a gente consegue avançar em questões como segurança alimentar a gente consegue avançar como funcionamento do sistema de saúde a gente consegue avançar como pensar o processo educacional e uma série de outros aspectos que normalmente não integram o léxico da segurança pública por que não integram o léxico da segurança pública exatamente porque quem define quem tem poder de definição numa sociedade como a nossa do mundo de si e das coisas é quem determina que segurança pública significa fazer uma contenção daqueles grupos que são entendidos como perigosos que são eleitos como os criminosos como os perigosos e que portanto a segurança pública vai ser toda pensada e construída como uma maneira de deixar essas pessoas o mais longe possível o mais alijada possível do convívio desse grupo que a gente se refere como zona do ser vou dar um exemplo que o Luiz Eduardo tocou e que eu acho que para mim é o mais exemplificativo de como os governos progressistas trataram a segurança pública sob a constituição de 88 o encarceramento cresceu 707% e de 2006 a 2016 o encarceramento de mulheres cresceu 658% os governos progressistas se acompliciaram com as hierarquias de humanidade entre nós e com o modelo de segurança pública que serviu para manter a incomensurabilidade entre humanos e não humanos e como é que a gente pensa a relação entre democracia e violência nesses termos a relação é de que a democracia ela se sustenta na violência como norma e não como algo episódico que pode acontecer excepcionalmente com aqueles que dela fazem uso e integram as suas instituições tem acesso ao processo de tomada de decisão efetiva pública e mantendo essa incomensurabilidade essa não comunicabilidade entre uma coisa e outra então nos termos que a gente vivenciou nos últimos anos a violência foi a sustentação uma violência desproporcional e direcionada a povos negros e indígenas no Brasil foi a sustentação do que se denominou democracia os governos progressistas que tivemos infelizmente e a gente está aqui extremamente críticos do atual momento e nesse momento em grande medida também tentando resgatar alguns avanços que conseguimos desses governos progressistas mas é importante a gente perceber que nesses governos progressistas que nós tivemos nos últimos anos a moeda de negociação para governabilidade a moeda de negociação para consolidação de um determinado modelo econômico a moeda de negociação foi sangue preto e sangue indígena sangue preto e sangue indígena historicamente no Brasil formam um capital político do qual nenhum grupo abriu mão isso quem falou foi o Edson Cardoso nenhum grupo político no Brasil abriu mão de um capital político de sujeição de subordinação e de negociação a partir e através de sangue negro e sangue indígena isso está aí sendo denunciado não só hoje mas por uma longa prática política uma longa literatura tanto indígena quanto negra que nos mais diversos momentos dizem as dinâmicas através das quais mesmo os momentos de governos ditos progressistas isso foi mobilizado e isso atuou então a gente teve nesses termos com esse modelo infelizmente e falo isso com pesar a violência como a sustentação daquilo que se convencionou chamar estabilidade democrática e eu estou falando minha gente de 88 a 2016 eu não estou falando a partir de 2016 para não ter problema eu estou falando de 88 até 2016 esses são os dados o genocídio se escancarou o encarceramento se escancarou as mortes evitáveis se escancararam no sistema de saúde apesar de avanços do ponto de vista da expansão na educação a escola é no Brasil o lugar de maior violência para crianças e adolescentes negros e indígenas portanto é complicado e a gente precisa entender esse aspecto de como a violência foi a sustentação e aquilo no que esse período de estabilidade democrática de alguma maneira mobilizou e negociou para sua manutenção no poder legal a gente tem pouquinho tempo eu só queria mandar na sua resposta Luiz Eduardo que a gente recebeu muitas perguntas aqui sobre sua atuação no Rio de Janeiro agora que enfim a gente vê o governo um governo que é tão vou usar uma palavra muito branda que é controverso eu sei que é muito mais do que isso mas tem várias perguntas eu vou citar só duas aqui então na sua fala e desculpa a gente tem um minuto só que acho que pode passar assim um pouquinho mais eu só vou ler duas aqui rapidinho a Luísa perguntou como encarar as demandas punitivistas dos movimentos das minorias nesse contexto de encarceramento em massa da população pobre negra e precarizada levando-se também em consideração a situação dos presidentes brasileiros e uma outra aqui que é do Jonathan de Assis qual foi sua atuação na Secretaria Nacional de Segurança Pública para desmilitarizar as polícias e quais são os entraves dessa luta vamos fazer uma ginástica para responder rapidinho como é o nome da autora do primeiro o nome da primeira pessoa Luísa isso do segundo foi o Jonathan Assis Luísa essa questão é tão tão séria tão difícil tão grave eu estava discutindo hoje pela manhã com com as amigas do movimento feminista e não há solução fácil e simples vocês entenderam o movimento que luta contra a homofobia por exemplo vai reivindicar a criminalização da homofobia e as punições decorrentes da punição e assim sucessivamente e nós não paramos nesse círculo de ampliar legislação penal e a punição com o encarceramento acho que é uma questão de reflexão dos grupos nós queremos impor limites garantir direitos e é preciso sancionar para impor limites e garantir direitos mas será que encarceramento pode ser resposta dos grupos progressistas será que esse é o melhor encaminhamento eu duvido que seja não tenho respostas fáceis acho que tem que ser alguma coisa amadurecida no debate na participação para que se compreenda isso mas me parece muito problemático quanto ao Jonathan Jonathan eu essa questão de desmilitarizar é afeta o Congresso Nacional depende de mudança constitucional o que você pode fazer é lutar contra manifestações que se dão no concreto imediatamente e eu gostaria de tomar liberdade de mais um minuto e meio que a Amanda gentilmente generosamente me concede de ainda acrescentar o seguinte a despeito do fato de que Tula tem toda razão a gente por uma questão de reconhecimento das diferenças de responsabilidade deve atentar para o fato de que o governo federal não é responsável por segurança pública nos estados isso não significa que o governo federal não tenha grande responsabilidade em condução política distribuição de recursos intervenções possíveis que sempre se poderiam realizar mas a segurança pública é tarefa dos estados então o encarceramento é fruto como eu dizia de modelo policial questão muito mais ampla na formação das nossas instituições que são condicional é questão da política criminal nós não falamos tínhamos de defender legalização das drogas como forma de evitar a criminalização da pobreza reprodução de racismo e ampliação dessa máquina de morte da qual nós estamos falando da questão das drogas é chave e tudo isso se soma e se articula eu tive uma experiência duas experiências muito eu ia dizer felizes mas ia ser empobrecedor porque complicadas dilemáticas mas foram positivas com Tarso Genro quando prefeito de Porto Alegre e com Lidberg quando atuava em Nova Iguaçu nosso propósito nós não temos secretaria de segurança no plano municipal não existe isso mas nosso propósito era lutar contra o homicídio contra o crime letal e a gente sabe quais são as vítimas nós estamos falando dos jovens negros dos jovens pobres e no caso Nova Iguaçu milícia sobretudo atuando ali como frear a milícia e nós tivemos algum êxito mínimo mas quando a gente considerava que salvar uma vida já valia a pena anos de trabalho é o que a gente podia fazer tentar frear e bloquear e houve táticas estratégicas que a gente usou que foram interessantes não é para encerrar sua fala só para dizer que também teve algumas perguntas sobre milícia aqui então até teve uma aqui da Lana que falou fala sobre milícia então que bom que você está comentando isso toquei no ponto que é uma questão é questão chave para nós e com o Tasso finalmente nós elegemos uma área que era a área mais pobre mais violenta da cidade que era o bairro da Restinga não sei se alguém aqui de Porto Alegre e a gente em 3, 4 meses naquela oportunidade sem um tiro e não foi um trabalho fundamentalmente policial ainda que a gente tenha interrompido o processo de corrupção e de violência policial com o pacto comunitário que a gente celebrou a gente conseguiu zerar homicídios e reduzir todas as formas de violência como fazer isso participação da comunidade local intensa com todos os funcionários do município que atuavam na educação na saúde se envolvendo em uma espécie de grande mutirão de valorização das crianças com uma série de políticas orientadas para as crianças questões relativas à violência doméstica que era muito grave e que tinha impacto sobre as crianças alcoolismo como na escola lidar com aquilo que se chama criança problemática e como construir uma rede de proteção e valorização das crianças e das famílias e das mulheres porque as mulheres eram mães os pais não havia mais os pais tinham desaparecido não tinham assumido nenhuma responsabilidade elas estavam sós ou com as avós então como lidar com essa situação e fazer com que inclusive esse destino fosse objeto de reflexão das meninas e dos meninos nas escolas todo o tempo então uma espécie de hiperpolitização vital orgânica sem um dogmatismo dirigir um partidário mas foi muito rica e os resultados foram muito positivos até as forças mais reacionárias da direita gaúcha reconheceram o que se fez lá porque era impossível negar então algumas coisas foram feitas eu estou dando esses exemplos porque participei mas houve vários exemplos em municípios de experimentos inovadores interessantes que envolviam democracia e participação bom infelizmente o tempo acabou já teria muito mais pergunta para fazer mas agora eu queria lembrar vocês que o Alisson e o Luiz Eduardo vão assinar os livros que eles estão apresentando aqui crise e golpe desmilitarizar ali na área de convivência então vocês podem aproveitar para fazer as perguntas para eles a Tula infelizmente vai ter que sair correndo porque tem que pegar o avião mas talvez uma fotinho ou outra ela deixe alguma coisa assim uma perguntinha então pessoal muito obrigada Tula Luiz Eduardo Alisson foi muito interessante muito bacana daria para falar sobre isso até amanhã ou até mais por muito tempo enfim obrigado a todo mundo e é isso aplausos Obrigado.